Os melhores tiros pra... Ah, você já sabe Mundo 3, sua vez Vamos de Rainha Abelha Tiro A, charge, tiro B, perseguidor, relíquia, dash, invisível O esquema nesse boss é o tempo todo você tentar usar o charge Mas quando você precisar desviar de algo, troca pro perseguidor Assim você consegue dar dano nela o tempo todo e tchauzinho abelha Tom e Jerry, hora da vala Tiro A, charge, tiro B, bacamarte e relíquia, dash, não visível Esse boss é muito fácil, sendo bem franco Primeira fase vai de charge, a segunda mete o bacamarte Na terceira eu prefiro usar o bacamarte também Bora piratão, hoje você cai Tiro A, charge, tiro B, perseguidor e a relíquia, café Esse set é pra um estilo mais agressivo de gameplay Pra você focar ainda a dano e conseguir desviar de tudo sem o dash invisível Soltando especial nele sempre que tiver a oportunidade Ele não é difícil principalmente por ser um boss estático, ele não fica se mexendo Te ajudei? Dá um like pra mais